Fala galera, sou de novo Fernando Cap, trazendo mais um vídeo pra vocês E o vídeo que eu vou estar trazendo hoje é mais um gameplay para o canal Hoje vamos jogar por alguns minutos Batman Arkham City Beleza galera, como vocês já sabem, eu uso o programinha online Não posso jogar o jogo completo Como vocês podem ver aqui é uma parte grátis É uma demo Então, chega de enrolação, vamos lá Vamos ver se está mostrando que eu vou poder jogar por 30 minutos Vou tentar tesourar os filminhos pra que Colocar na face aqui Não sei jogar Não, vamos colocar normal nisso Que se foda Vamos tentar Vamos ver se dá Eu joguei o comecinho desse jogo Agora que eles estão todos cuidadoso, é hora de pegar o que eu vim para fora desse seguro Vamos ver aqui Vamos ver aqui, passe Vamos ver aqui Vamos ver aqui Try e pegar um por mim, vou você, Harv? Eu não acho que não Não acho que Opa Opa Eu acho que eu deveria agradecer a você Capturar o Bruce Wayne é muito mais fácil do que Batman Não dá pra tesourar esse filme, dá pra mexer a visão E agora que nós temos você Protocolo 10 É pronto para começar É o meu legado Um monumento para a sua falta E se você tentar me impedir Eu garanto que todos sabem o seu segredo Vocês são meus, novos inimigos Deixe-me me apresentar Eu sou o professor Hugo Strange E eu estou em cargo da cidade de Arkham Até esse momento Você tem um desigualdade de lei Para a sociedade E... O que você está fazendo? Você acha que não vai ouvir você? Você gosta de ouvir você? Você gosta de ouvir você? Não gostei Como você está? Como você está fazendo? Você está fazendo progressista Eu estou meando Deixando-se para a sua equalidade Logo para a sua trata Para a sua falta straightforward Qual a sua direita Caroluca Você vai morar em aqui Você vai ser minha mãe Você vai ser minha irmã Aqui Agora O que você está esperando, Wayne? Line A, move! E aí, rapaziada, beleza? Vocês estão falando comigo, hein? Opa, é você, cara? Vai passar aqui? Vai ter um dia isso, vai! Dá licença! Minha prioridade... Sai da minha frente! Vamos sair da minha frente! E aí, seu guarda! Cara, é outra coisa jogar no PC. Meu PC é muito fraco, hein? Vamos jogar no Xbox? Vamos jogar no console? Vamos jogar no PC? Olha a cara! Olha os gráficos, cara! Vamos jogar no PC. Vamos jogar no PC, não é? Vamos ouvir-me, quando eles abrem a porta, não se preocupe. Não se preocupe. Fique perto de mim. Você acha que eu estou tomando um advogado de algum cara que nunca estávamos em uma guerra? Fique quieto. Eles estão tentando nos assustar. Desculpe, cara. Não se preocupe, cara. Me ajuda! Por favor! Me ajuda! Caralho, não é? Esse batismo é foda mesmo. Acabou os caras? Vamos aí, se derrubando todo de novo. E agora? Acabou? Caramba, esse cara é resistente. Filha da mãe. Morre, caralho. Ah, agora já era? Aê, sou fracassado. Vou ficar aí preso. O que foi expectativa? Eu disse, se derrubar! Olha quem ele é! Bem, como é que ele é? Bem, como é que ele é? Caralho! Tá bom! É só que ele é. Não pode ir embora. 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 O seu pai. A minha família destruiu minha mãe. O que? Bem, vamos fazer isso um apoio muito bem, antalado. Filha da mãe. O que é isso? Caralho! Agora quero ver quem segura a ferra. Não posso contatar Alfredo de baixo. Preciso chegar mais alto. Quase caí aqui. Quase caí aqui. Caralho, pior que eu não lembro desse jogo hein galera. Lembro o que tem que fazer nessas partes aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Alfredo, você tem meu local? Só que só, senhor. Tem mais interferência do que o usual. Eu preciso de um descoberto no bairro do Ace Chemicals. Eu estou no caminho agora. Claro. 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 Eu assisti a sua encarceração na noite de noite. Você estava sendo um dos seus planos? Não exatamente. Mas eu tive um um de uma vez com Hugo Estranjão. E como foi isso? Não. 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 Seja o que Deus quiser. Não pode. Imagina o que? Não. 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 Vamos acotar aqui. Será que tem que ir mais lá pra cima? Ah, entendi. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Acho que é agora que a gente perde a roupa debaixo do branco. Do homem morcego. Ai, sim. Sim, sim. Sim, Alfred. Sim, Alfred. Sim, Alfred. All units, this is Air Tiger 4. We have confirmation that Prisoner 4011 is in the courthouse. I repeat, Patwoman is in the courthouse. Is she in danger? Affirmative. Target is being held by Dent. We believe he intends to kill her. How should we proceed? Stand down. Let your face have his fun. Understood. That doesn't sound good. No, it does not. Mr. Dent's predilection for all things binary may not bode well for Miss Kyle. If there's one person in Arkham City who knows what's really going on, it's her. I need to find Catwoman now. Now, today... Now... Where is the map? Okay. Do we need a map now. Let's here. Is it? . Tchau, tchau.